Smooth FM and all that jazz Comecei muito mais cedo do que isso Porque para mim, quando eu era criança Queria sempre ficar aqui Por causa de meu avô Que era um homem russo Que estava em França muitos anos Antes de chegar aos Estados Unidos E para ele, esta paixão pela França Pela poesia francesa Era uma coisa muito importante em casa Então ela me deu um presente enorme Porque ela queria compartilhar sua vida Seu espírito, sua paixão comigo Então, quando eu era estudante Queria ficar aqui para, como dizemos, explorar Eu não estava pensando naquela época Em uma carreira musical Não estava pensada em nada Eu era estudante Então, essas coisas De quem você estava falando Começaram depois Assim Naturalmente Naturalmente, exatamente Ora bem, a Stacy Cante tem vários álbuns editados Variadíssimas colaborações Nomeadamente com o James Tomlinson Muitos prémios recebidos Recebeu o prémio de melhor vocalista No British Jazz Award No BBC Jazz Award Foi disco de ouro por duas vezes em França Foi condecorada com o Chevalier des Arts et Letters Do governo francês Como é que lida com este reconhecimento Com todo este sucesso? É, eu não vou dizer que essas coisas não Não são importantes Sim, é uma maravilha ser reconhecida assim Mas, na verdade, a coisa mais importante Muito mais importante É que, para mim Criar a música É uma coisa que eu tenho que fazê-lo Eu devo fazê-lo É a razão que eu estou aqui Na terra, né? Então, mesmo sem Essas coisas boas Que aconteçarem Minha carreira Seria Tão boa Eu diria Para mim Essa ligação Entre eu E As pessoas Quem Queriam Escutar a música Compartilhar a música Comigo Isso é muito mais importante Eu diria que Depois do show Por exemplo Eu estou lá Para fazer os Autógrafos Eu falo com as pessoas Ou talvez Vou receber Algumas mensagens Depois do show Ou antes do show Das pessoas No Facebook, por exemplo Que querem Compartilhar comigo As suas reações À minha música Para explicar Como é Minha música Nas suas vidas Isso é muito mais importante Porque é tão pessoal Para mim A música é tão pessoal É um Como dizemos Need Necessidade Para mim Fazer a música Cantar Criar a música É uma necessidade É só isso É tão simples Então Para Ser capaz Compartilhar Essa necessidade Com outras pessoas É ter uma coisa Tão intimista É muito mais importante Do que as coisas Que vão acontecer No business É tão emocionante Ouvir As histórias Das pessoas Que Querem Querem explicar O que está acontecendo Nas suas vidas Graças à minha música Por causa da minha música Com a minha música Esta conta Esta conta É por isso Que decidiu Fazer Um álbum ao vivo Precisamente por essa Relação intimista Intensa com o público É exatamente isso Porque Ao início Claro Eu adoro Ficar No palco Para compartilhar Ao vivo Este momento Que acontece É que vai Disparecer depois Então Para gravar O estúdio Claro Eu adoro também Mas Os momentos No palco É uma coisa Inexplicável O que acontece Entre eu E meu grupo Dos músicos E o público Então Finalmente Decidi Fazer Este disco Um pouco Por causa Dos fãs Que me disseram Stacy Já vi você No palco Dezessete vezes Eu queria Ter este momento Ao vivo Comigo Em casa Eu vi Isto Muitas vezes Finalmente Comecei Como Como Você Explicar Eu vi Esta coisa Antes Mas Pela primeira vez O ano passado Eu Verdadeiramente Ouvi Tinha esta ideia De fazer Uma gravação No palco Também por causa Do meu grupo Com quem Eu toco Tocamos muito bem Juntos É como um bom Diólogo Uma boa Boa conversa Com as pessoas Com quem Eu posso Tocar Conversar Interagir Isso Então Finalmente Decidimos Fazê-lo E foi um Prazer enorme Eu estava Eu Antes de Fazê-lo Tenho que dizer Que eu Tenha Uma preocupação De Pensar Demais No palco Fazendo Gravação Ao vivo Porque Quando eu estou Lá No palco Eu não Eu não Quero Pensar Demais Eu estou Perdida Na poesia Bem dentro Da poesia Não vale a pena Pensar Nada Só a música Com os músicos Sentir Isso É uma coisa Sentir Só isso Então Eu estava Preocupada De O que vai Acontecer Aqui Vou pensar Demais Mas Isso Não Aconteceu Desde que Chegamos Lá No palco Não Diria Que Não Estava Pensando Claro Eu sabia Que Era uma noite Ou duas Noites De fato De gravar Mas Eu estava Bem perdida Eu estava Muito feliz Porque Era o público Que Queria Verdademente Conseguir Nós E ficar Lá Conosco Era um momento É Tenso Elétrico Sim Intenso E intenso Foi uma delícia E é isso Que vamos Poder ver Nos concertos Cá Em Portugal É Essa intensidade Esse diálogo Com os músicos Com o público Sim Eu adoro Tocar aqui É uma coisa Maravilhosa Tocar aqui Com os portugueses Para os portugueses É inexplicável Também E impossível Para mim Explicar Porquê Sinto-me Tão bom Aqui Porque Com duas pessoas Que têm Uma química Você não pode Explicar Porquê Isso acontece Mas acontece Eu não diria Isso Em Qualquer país Não, não, não Isso não é justo Não é justo Porque Podemos dizer Que o tipo Da pessoa Que gosta Deste tipo De música É uma pessoa Que queria Viajar comigo Já Em qualquer país Mas Na realidade Tem Algumas vezes Os relacionamentos Que são mais fortes Do que outros E sinto-me Tá bom Aqui É Bem, já percebemos Que fala Bem Português Como é que Surgiu Esse gosto Pela língua Eu queria descobrir Foram as canções Foi a sua formação Em línguas e literatura Desculpe Um dia vai ser muito maior Está fantástico Isso é bem Isso é história Quando eu era estudante Queria desde sempre Estudar esta língua Desde sempre Comecei com a música brasileira Quando eu tinha mais ou menos 14 anos Eu vi pela primeira vez Conscientemente A música De João Gilberto Gilberto Tom Jobim Tive este disco Que procurei De Stranguete João Gilberto Isso Diria que Isso mudou Minha vida Interamente Eu queria compreender A poesia Mas quando eu era estudante Na universidade Elas não tiveram Não ofereceram Um curso Em português Era uma pena enorme Para mim Eu já Tinha esta paixão Pelas línguas Por causa do meu avô Como eu disse O francês O francês Que eu estou falando Desde sempre Em casa E depois Estava estudando Outras línguas Italiano Alemão Latim também Para compreender Mais As línguas Mas Nunca Português Era uma saudade Para mim Enorme Não ter esta língua Na minha vida Então Há quatro anos Decidi Finalmente Bom Estou lá Por Não sei Quanto tempo Aqui Na terra Vai ser Seria uma coisa Tal triste Para mim Uma pena Não aprender Português Então Decidi Finalmente Ir Para a escola Para estudar Intensamente Um curso De imersão Intensivo Uma coisa De imersão É claro Eu não falo Perfeitamente Mas A coisa Que acontece Porque estou estudando Agora mesmo Continuo a estudar Jimmy também Meu marido Estamos estudando juntos É um prazer É um prazer Incrível Na nossa vida Muito bom Mas a coisa Que acontece É que Agora De repente Estou Compreendendo Essa poesia Que existe Por exemplo Eu amo Desde sempre Como eu disse Jobim Mas sem compreender A língua Eu seria Ainda Fora Da poesia Agora Estudar A língua A cultura A poesia De repente Estou muito mais perto A essas canções Eu estou cantando Como você já sabe Vivo sonhando Dreamer Em inglês Mas Eu posso compreender Muito melhor O que Está acontecendo Nesta história Que Jobim Por exemplo Ela escreve Escreveu Compus Essas canções Sobre amor 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 Perdido Amor Que Perfeito Tudo Todos os níveis Do amor Mas sempre Com A mãe natureza Que existe Que ajuda A história Que parte Da história Então Cada palavra Todas as letras Estão Parte Da terra É a razão Que eu gosto Daríamos Melhor 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 Então É perigoso Mas Mais Se calhar Sinto-me Mais perto Ok Das canções Às vezes Da Da cidade Da Cole Porter Por exemplo Adoro Claro que adoro Estou cantando As coisas Que eu Eu não poderia Cantar uma canção Que eu não amo Mas sinto-me Mais perto Porque eu Sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Que Pertence À vida Fora À vida Que não Acontece Na cidade Eu sou Muito Inspirada Pelas coisas Nas montanhas Por exemplo Meu lugar Meu You can say In English It's ok Lar Ah Lar Sim No meu lar No Colorado Nas montanhas Por exemplo Não sinto-me Tão Aconte Cantando Essas canções Que falam Das coisas Que acontecem Na 25th story Of a high rise In New York City Você compreende O que eu quero dizer Mas essas canções Da Jobim Águas de Março Vivo sonhando Corcovado Meditação Estas Histórias São Mais Naturais Para mim Smooth FM And all that jazz